Primeiramente não conheço esse cara, só que sua levada certeza que foi em vão Pera lá, se pá, até conheço esse cara, Ever, aquele que faz até uma produção João, nós é MC, por isso perante a levada, mano, cê sempre rouba a brisa Se você é produção e logo nós MC, certeza que eu te dou aula, meu mano, de melodia Flow, Joe, cê nunca vai pegar, sinceramente, meu mano, não vou te materializar Só que cê tá ligado, tu buscou, seu quinto de guerra nessa batalha, eu gravo um espaço, um sample Primeiro round de MRG foi isso, tem resposta para Ever, 30 segundos, sorta a nós Vem com nós, o sapato e o respeito, primeiramente, né Zero dezenove, mano, eu vou no apetite, virei produtor só pra rimar nos meus beats Ando de suíte, um tanto cabuloso, nem vou flipar na levada, porque não sou orgulhoso Na humilde, sapato, apetite, então me fala, a cacau é ver, é cavar a própria vala Eu sei que o bang é louco, meu mano, e te irrita, faz o que quiser, tenho respostas infinitas Senhor do meu caminho, posso até tá sozinho, sem cinismo Eu me joguei na beira do abismo pra entender a dor, e eu vi o sol se pôr Aqui é zero dezenove, rap por amor Primeiro round foi pra conta, tá na mão de vocês, vocês ouviram, vocês decidem Barulho para MRG Barulho para Ever 1 a 0, Ever terminou, volta, vai que vai, chega mais perto aqui, vai É um, dois irmão, é um, dois, um, dois, três, Ever chega sem refrão, então é minha vez No verso articulado, mano aqui no lado, zero dezenove, chego, deixo o meu legado Sem tá ligado, porque aqui ninguém é tomada, na ferida, mano, vai ficar cicatrizada Sou a pomada, pra curar a dor, eu mostro que o rap, mano, tem o seu valor Os meus irmão na rua, meu sofrimento, nem tô pra atacar, pra observar, meu mano, eu só lamento No sapato, eu mantenho a calma, chego de leve, porque até viçoa a hora Tente atacar, se pá que eu vou voar nesse mundão, mostrando pros meus irmão, qual que é a contradição É 019, cê mata ou cê morre, vou seguindo nessa missão do fundo do coração É isso, temos resposta do outro lado, MRG na voz, vai que vai É cicatriz, só que seu ataque eu já tolero Cicatriz depois meu mano de entender o meu ego Esse cara não entende freestyle obsoleto, por isso que na pista eu batalho contra o espelho E contra mim mesmo, aqui nessa pista, certeza que agora arruma intriga Jão, infelizmente esse cara é ramelão, tu quer voar A minha missão, meu mano, eu cumpro, eu pus pé no chão É muito diferente do que cê entende Tu manda um freestyle, só que não tá na constante Pode até mandar um freestyle Só que tá na batalha, preparado é pra ver sangue É isso, o segundo round também Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.